Olá pessoal, como é que está? Tudo bem? Mais uma sexta-feira chegou, aliás ontem na Unidarma a gente teve uma palestra muito bacana, eu gostaria muito que você assistisse, tá bom gente? Você que é sócio colaborador da Unidarma, nós fizemos uma apresentação sobre controle e administração de tempo, muito bacana, já fiz a edição do vídeo, já enquanto estou aqui falando com você, o vídeo já está subindo lá na área do assinante e depois você acessa, tá? É um trabalho muito importante, principalmente para você que é muito estressado, com muita coisa, fazer, 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 Cris, não tenho tempo para nada, né? Então assista esse vídeo, eu passo umas orientações muito preciosas para você administrar melhor o seu trabalho, tá bom? Mas sexta-feira, hoje, nós falamos de energia, de força, de disposição e tudo mais. Eu quero abordar contigo o tema do rejuvenescimento. Nada mais energético do que isso, né? Você ter uma força jovial, sentir-se com disposição, com energia, com disposição e vontade, cada vez que amanhece um novo dia, você acordar com aquela força, com aquela vibração, com aquela motivação, com aquela jovialidade. E tendo uma coisa definitivamente e para toda a sua vida, a jovialidade, que obviamente não tem nada a ver com a sua idade, uma pessoa jovial, uma pessoa que tem força, que tem brilho, que tem energia, essa jovialidade, ela começa aqui dentro, na sua cabeça. Jovialidade essa, que é muito diferente, ou uma mente jovial, que é muito diferente de uma mente envelhecida. Às vezes o sujeito tem, sei lá, 30 anos, já está com uma mente envelhecida, já está desistindo de tudo. Enquanto você vai perceber pessoas com 70, 80, 90 anos, com a mente jovial, estão trabalhando, estão ativas, estão se lançando a novos desafios. É verdade, isso existe. E como eu acabei de falar, a jovialidade começa na sua mente. Então entenda uma coisa definitivamente na sua vida. Como é que você sabe que uma pessoa está com a mente envelhecida ou ela possui uma mente jovial? Você sabe a partir daquilo que ela fala. A mente envelhecida é muito saudosista, né? Fica lembrando do passado, ah, no meu tempo era assim, ah, na minha época era isso, ou coloca lá no Facebook, né? Quem passou por tal situação, ou quem tem tal brinquedo, ou quem já fez tal coisa, clica aqui, você é da minha época. Não, a sua época, sabe quando é a sua época? A sua época é agora. Agora você está vivo? Você está aqui assistindo esse vídeo agora? Enquanto eu estou falando aqui, você está percebendo as coisas? Você tem percepção da realidade ao seu redor? Bom, você está na sua época. É essa, hoje, agora, é a sua época. Mas a mente envelhecida, o olhar dela está para aquilo que passou. E a mente jovial? A mente jovial, não. Ela está prestando atenção, claro, no presente, mas o foco naquilo que virá. É uma pessoa que tem planos, que tem projetos, que tem sonhos. Olha, ainda vou fazer isso, ainda vou construir aquilo, etc, etc. Então ela olha para frente, enquanto que a mente envelhecida está olhando para trás. Eu pergunto para você, você tem uma mente envelhecida ou uma mente jovial? Independente da sua idade. Agora, não tenha dúvida nenhuma. A sua mente vai ter uma repercussão direta no seu corpo, na sua biologia, no seu DNA. Então você vai trabalhando aspectos, até mesmo, acredite você ou não, de regeneração celular, quando você tem uma mentalidade jovial, você diz para o seu próprio corpo, olha, vamos em frente, temos muito o que fazer, temos muito o que construir, há muito ainda que conquistar. Ou o contrário, você diz na sua mente assim, está tudo acabado, minha época já passou, não tem muito mais o que fazer, o corpo vai obedecendo, começa a cair os dentes, começa a cair o cabelo, começa a cair tudo. Porque o seu corpo já entendeu que não há mais nada para você fazer nesse planeta. Então você vai envelhecendo muito mais rápido, porque a sua mente envelheceu primeiro. Está vendo? É interessante, né, que aqui nos meus vídeos, eu sempre estou falando de você estabelecer suas metas, os seus planos, seus objetivos, isso e aquilo, até nisso você está se beneficiando, no seu rejuvenescimento. Então não é exagero nenhum dizer que as pessoas com projetos, com sonhos, com objetivos, pessoas, elas envelhecem mais lentamente. E a pessoa que já desistiu, ela já está velha por dentro, ela não tem mais nada que fazer nesse mundo. Pense nisso, tá bom? Porque às vezes você está preocupado aí com a sua jovialidade, só na parte externa, né? Aí Cris Almeida, eu vou passar um creme na minha cara, cara não, cara é cavalo que tem, passar um creme no meu rosto, né, para ficar mais jovem, né? Não, tudo bem, eu acho ótimo, muito maravilhoso você cuidar do seu corpo, da sua pele. Mas ó, cuida da sua cabeça primeiro, porque a juventude nasce nos seus pensamentos. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.